A partir de hoje as inscrições vão estar abertas, espero que todos possam entrar. Acho que vai ser uma honra aqui para a cidade ter a participação do maior número de arquitetos possível e eu espero que a gente possa ter um projeto de alto nível para contribuir com a arquitetura que a gente tem em Brasília.